Música Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta terça-feira analisando a mensagem do governo que reduz a alíquota de ICMS para 12% nas operações comerciais com biogás e biometano A medida que internaliza o convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre o tema vai beneficiar o setor de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador É um projeto de redução de base tributária para a produção de biometano Não tem um viés ecológico de sustentabilidade que é o desejável que é você ter mais segurança ambiental e a produção cada vez menor de combustíveis fósseis Até porque o preço do barril do petróleo, nos termos atuais, está superior a 100 dólares no barril Municípios em calamidade pública ou situação de emergência reconhecida nacionalmente, como é o caso da cidade de Petrópolis A medida, prevista no projeto de lei dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano tem como objetivo estabelecer um valor mínimo para o índice de participação dos municípios Esse índice é calculado sobre 25% do total arrecadado de ICMS pelo Estado no ano anterior Os parlamentares explicaram que, diante da tragédia na cidade de Petrópolis é preciso garantir que o município tenha recursos para reconstrução acolher as vítimas e elaborar projetos que visem a prevenção de novas catástrofes O projeto recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões Não é só Petrópolis, Petrópolis é a tragédia nas suas maiores consequências com mais de 230 mortes Mas também tem 16 municípios no noroeste fluminense que tiveram situação de grandes enchentes e que também, se assim o desejarem, poderão reivindicar essa proposta É porque o IPM de 2019, ele foi um IPM que é representativo para o município de Petrópolis para a maioria desses municípios Em 2022, que é o ano que nós estamos, o IPM vai desabar Porque o que é IPM? É índice de participação dos municípios na composição do ICMS daquele ano Se a economia desses municípios estão prejudicadas logo a participação, a produção de ICMS nesse município vai ser pequena Instituições de ensino superior do Rio de Janeiro podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados que vivam no estado O texto também determina que a escola do legislativo aqui da Alerj ofereça um amparo a esses refugiados com cursos de língua portuguesa e programas de interação cultural As instituições de ensino superior também poderão criar bolsas de auxílio para esses alunos E a Faperd, a fundação de amparo à pesquisa poderá liberar linhas de financiamento específicas para esses refugiados Esse projeto está em tramitação aqui na Alerj Recebeu seis emendas dos parlamentares Portanto, vai ser analisado mais uma vez pelas comissões da casa e então retorna para mais uma votação em plenário No primeiro lugar, é bom lembrar que esse projeto de alguma maneira se inspira nessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com o congolês Moise que foi selvagemmente assassinado na cidade do Rio de Janeiro Ele e sua família tinham migrado para o Brasil fugindo da violência no seu país de origem e ele encontrou um destino violentíssimo e letal E o Brasil, no entanto, é uma terra que tem tradição de acolhimento O Rio de Janeiro, inclusive, é uma terra que tem tradição também de acolher imigrantes Enfim, então, nesse sentido para, digamos, contribuir para a restauração dessa tradição Muitas vezes, as famílias refugiadas ou apátridas, enfim saem dos seus países com a roupa do corpo Não tem tempo de tirar cópia autenticada dos seus documentos, enfim como no dia a dia a gente faz Então, criar condições para que as universidades possam validar os estudos já feitos para os refugiados Pensando nas nossas universidades públicas, respeitando, por óbvio, a autonomia universitária Nós protocolamos esse projeto autorizativo que pretende utilizar as vagas ociosas Essas vagas são aquelas que não são ocupadas ao longo das chamadas do vestibular Então, colocar essas vagas hoje, a partir de um edital próprio e interno Que possa ser disponibilizado pela comunidade acadêmica aos imigrantes e refugiados É uma grande vitória da nossa nação enquanto uma nação humanitária Uma nação que acolhe e é receptiva àqueles que fogem da guerra, fogem da miséria e da crise em seu país O deputado Atila Nunes apresentou proposta que altera a lei do direito ao aleitamento materno no estado do Rio O parlamentar quer aumentar a multa aos estabelecimentos que constrangerem mulheres que estiverem amamentando O novo texto faz uma distinção para templos religiosos Onde devem ser disponibilizados espaços reservados para amamentação O projeto também estipula multas mais altas para estabelecimentos que descumprirem a norma Que pode chegar a mais de 10 mil reais A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão O Rio de Janeiro pode ganhar um programa de incentivo à doação de sangue Através da criação e implementação de um cadastro estadual de bolsas de sangue A iniciativa proposta pela deputada Alana Passos Prevê a unificação em uma base de dados de todo o sangue coletado em hemocentros E bancos de sangue de hospitais do estado Para que haja controle, análise e distribuição das bolsas Segundo o texto, doadores regulares poderão pagar meia entrada em teatros, museus, cinemas, parques, pontos turísticos, arenas esportivas, entre outros locais O atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais também poderá ser concedido ao doador regular Desde que ele comprove as doações frequentes O projeto aprovado segue para a análise do governador Votado o projeto que prevê penalidades para quem adquirir, distribuir, armazenar ou revender produtos roubados O projeto estabelece como punições, multa, apreensão e confisco do produto Além da interdição parcial ou total do estabelecimento O texto altera a lei que previa que os produtos roubados, recuperados, sejam incorporados ao patrimônio do estado O projeto da deputada Marta Rocha recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões Quando a gente pensar no roubo de carga, a gente tem que olhar para o lado e ver que esse crime cresce Exatamente porque tem um consumidor pronto para adquirir produtos roubados E na outra ponta você tem um empresário que prefere vender produtos roubados Porque paga por um preço menor, vende por um preço menor E com isso o estado não recorre nenhum tipo de imposto Então o projeto tem por finalidade que toda vez que a polícia civil identificar um empresário Um comerciante adquirindo, vendendo ou transportando produto oriundo de furto ou roubo de carga Ele pode ser punido O guia alimentar para a população brasileira nas escolas pode ser implantado na rede de ensino pública e privada do estado O documento elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014 Tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados O programa nas escolas deverá pontuar, através de palestras e atividades pedagógicas Os prejuízos causados pela ingestão desses alimentos Além de oferecer opções mais saudáveis e adequadas para alunos e familiares O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões E um programa de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras pode ser criado no estado O objetivo da proposta da deputada Tia Ju é oferecer melhores condições de trabalho às marisqueiras Dando visibilidade, local de trabalho adequado e qualidade de vida por meio de acesso à saúde pública e à assistência social O estado do Rio concentra 22 mil marisqueiras em atividade O projeto recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões As marisqueiras precisam de uma atenção, de um olhar melhor, mais apurado Para que elas tenham uma melhor prática do exercício Todo mundo gosta do marisco Mas ninguém lembra das marisqueiras São essas mulheres Mulheres que sofrem muito com a ausência do poder público Não têm acesso à saúde, não têm acesso à alimentação adequada Não têm acesso a muita coisa Inclusive ainda sofrem na mão dos atravessadores Que compram uma lata de marisco que deveria custar 40 reais a 2 reais Elas precisam desse amparo Esse programa vai vir em bom momento Onde as mulheres do nosso estado e do Brasil como um todo Foram as mais afetadas com a pandemia Na sessão extraordinária desta terça-feira Foi votada a proposta do governo Que incorpora a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste A UESO A Universidade Estadual do Rio de Janeiro A UERJ Depois de um intenso debate entre os parlamentares Com 49 votos sim 9 nãos e 1 abstenção O projeto foi aprovado A UESO é uma instituição de ensino superior Que desde que foi criada Teve dificuldade para se estabelecer E oferecer um ensino superior com as mesmas condições Do que as suas co-irmães O UERJ e o ENF Era uma instituição que não tem servidor técnico-administrativo Que os professores não tem plano de carreira Que tem limitação para oferecer bolsas para os seus alunos Agora com essa incorporação Todas essas limitações que a UESO tinha Vão ser superadas A Zona Oeste do Rio de Janeiro Vai ter uma unidade da UERJ Com toda a qualidade Com todas as características Com tudo que a UERJ consegue oferecer Para os seus estudantes Para os seus professores Em termos de pesquisa Em termos de extensão Em termos de ensino de qualidade A gente entregou uma perspectiva para a Zona Oeste muito grande Ampliar a capacidade do número de alunos Potencializar a Zona Oeste Para receber através da UERJ De um campus na Zona Oeste É dar a possibilidade de acesso ao ensino superior Para a Zona Oeste do Rio de Janeiro Através de todas as bolsas Os auxílios E a capilaridade que tem a UERJ A UERJ não foi extinta Ela foi incorporada Para que a gente possa dar à Zona Oeste Uma capacidade ainda maior De atender o alunado Pagando melhor os professores Dando ao corpo docente A possibilidade de melhorar A sua qualidade De atender essa população Portanto é uma vitória grande Para o Estado do Rio de Janeiro E é uma vitória grande Para a Zona Oeste do Rio de Janeiro Criada em 2009 A UES ocupa as salas De um colégio público em Campo Grande E tem atualmente cerca de 2 mil alunos Matriculados em 10 cursos de graduação E 3 de pós-graduação Com a aprovação A UERJ será responsável Por todos os servidores Patrimônio e Orçamento da UESO Os reitores das instituições Luanda de Moraes da UESO E Ricardo Lodi da UERJ Comemoraram a aprovação do projeto Que segue agora para a sanção do governador A Zona Oeste Ela ainda não tinha uma universidade Ela tinha um centro universitário Que a duras penas Com muita dificuldade Nós conseguíamos entregar O ensino superior público Com qualidade limitada Porque exatamente Falta nos estrutura A estrutura administrativa Estrutura de pessoal Estrutura de espaço Com a publicação da lei Tudo aquilo que os alunos Técnicos e docentes da UERJ tem Os da UESO também terão Com a manutenção do campus UESO Unidade Estratégica da Zona Oeste E o mais importante É que a tradição extensionista da UERJ Agora vai se realizar na Zona Oeste Com muita atividade Como pré-vestibular social Esporte, cultura para a população E o investimento de 50 milhões Para a aquisição do prédio Do Amoracir Baixos E reforma para a nova sede da UESO E o investimento de 50 milhões 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 Obrigado.